Olá pessoal, aqui é o escritor Newton Nitro, lá do Nitro Blog, trazendo para vocês hoje mais uma resenha de literatura de fantasia. E hoje eu vou trazer a trilogia do R. Scott Baker, A. The Prince of Nothing. Essa trilogia saiu em 2006, 2008, até 2008, esse é um autor canadense, é fantástico, muito elogiada, eu estava afim de conhecer. Esse aqui é o segundo livro, Warrior Prophets, e esse aqui é o terceiro livro, The Thousand Fold Thoughts. Todos os três, tem para vender, tem para Kindle, eu só leio o livro no meu Kindle mesmo. E vamos falar um pouquinho dessa trilogia fodásica. Então, um dos aspectos que não é muito explorado por autores de fantasia medieval, é a visão religiosa do mundo, ecoando os períodos de fervor religioso durante a parte da Idade Média. E esse autor canadense, R. Scott Baker, ele estreou por esse livro, o Fodásico, ele cria um universo original, né, e claramente baseado na filosofia contemporânea, né, principalmente nas obras de Nietzsche, Oswald Wartes, tem muita coisa envolvida na concepção da trilogia Prince of Nothing. Esse é mais um, é uma daquelas fantasias extremamente pesadas para adulto mesmo, e é um tipo de fantasia que segue a linha da série Malazan, do Stephen Erikson, não é acessível, é mais para leitores que já estão procurando ser desafiados, não é, o cenário, o mundo não é dado de mão beijada, assim, é difícil, é denso, tem áreas que você tem que ler algumas vezes, né, até mesmo o autor diz que a trilogia Prince of Nothing, você tem que ler várias vezes, né, uma segunda ou terceira vez, que numa primeira vez você não pega todos os temas, tudo que ele está trabalhando ali. Eu achei fantástico, desafiador, e para quem é viúvo do Malazan, eu ainda estou segurando a onda para ler os quatro últimos livros, eu vou continuar fazendo as resenhas da série Malazan, fiquei sabendo que vai sair para o Brasil, infelizmente eu acho que é muito difícil fazer uma tradução boa do Malazan para o português, eu espero que dê tudo certo, mas é um livro que tem um trabalho com a linguagem muito forte, assim como o Prince of Nothing do R. Scott Baker. O livro é Ni, tem um toque niilista no fundo, isso pode incomodar muitas as pessoas, certos leitores, que buscam sempre um sentido último nas histórias, né, mas esse aspecto filosófico ele embui o Darkness That Can't Be For, e os outros dois livros, né, com temas bem profundos e bem complexos, que normalmente não são tão abordados em romances de fantasia, né, então nesse livro você tem niilismo, angústia existencial, questionamento sobre a realidade, questionamento sobre iluminação, tem até coisa lá de filosofia advaíta, enlightenment, né, iluminação, e o que é bem interessante, além de trabalhar também todos aqueles tropos, né, eu vou começar a usar essa palavra aqui nos meus nitrovídeos, nitrobooks e tal, são tropos que são aqueles temas, não chegam a ser, um clichê é um tropo mal que já morreu, né, o tropo é uma estrutura narrativa, uma estrutura narrativa, seja de personagem, seja de trama, seja de cenário, que se repete e é retrabalhado e aparece de outras e diversas formas, né, então os famosos tropos da fantasia, eles reaparecem nesse livro, mas transformados, né, essa trilogia é uma trilogia que conta nos eventos do segundo apocalipse, em um mundo, né, um mundo de fantasia, bem original, lembra muito Babilônia, era do bronze, assim, onde você segue a narrativa acompanhando Aras, 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 Arasurim Borkelius, os nomes são, assim, bem bizarros, bem escola véia de fantasia, bem estranhos mesmo, então Arasurim Borkelius, que ele é um guerreiro monástico, e ele segue, você segue a narrativa com ele, existe um outro personagem também que é um scholar, é um mago, o sistema de magia da série é bem original, é baseado em concepções filosóficas, em histórias, né, e é um livro de leitura mais pesada e ele, o tema principal é uma cruzada em um mundo de fantasia, como seria uma cruzada, é igualzinho, é, semelhando, emulando as cruzadas do período da Idade Média, e é um mundo de fantasia, então você vê, e é bem dark, assim, bem realista, você vê o que acontece com os excessos da fé, com os excessos de fanatismo, a crueldade que acontece quando uma gigantesca população, em vários exércitos, eles acreditam que eles estão do lado de Deus, por exemplo, o que eles vão fazendo em relação aos hereges, né, A trama é uma história complexa, é uma história que envolve vários esquemas, você tem uma miríade de personagens, os livros são imensos, esse primeiro livro tem mais de 600, 360 páginas, o segundo, nessa faixa, o terceiro é menorzinho, tem 580 páginas, Então, você tem vários personagens que ficam envolvidos nessa cruzada, né, e nas intrigas que são geradas por causa da presença desse hereges. A premissa básica da série é o que aconteceria se nas cruzadas, imagina se nas cruzadas, durante as cruzadas, as cruzadas fossem, vamos dizer assim, sequestradas por um messias, né, imagina, as cruzadas já tinham aquele fervor religioso, imagina se aparecesse um profeta nas cruzadas da Idade Média, que fosse o representante de Deus, o que ia acontecer com as cruzadas? Elas iam adquirir um grau de fanatismo e loucura muito maior do que tiveram, né, então, essa série do Isopnoff tem essa premissa, e essa premissa é trabalhada num universo extremamente detalhado, é um dos cenários mais detalhados e mais complexos que eu já vi, assim, de literatura de fantasia, é uma obra, assim, são várias raças, várias culturas e feitas de uma maneira extremamente madura, isso aí não é um simples cenáriozinho de um videogame, não, é a sensação que você tem que é um mundo vivo mesmo, que tem uma história, que tem diversas culturas, tem o povo que tem uma cultura assim, tem uma cultura assada, e diferentes visões de mundo que brigam entre si, né, a caracterização dos personagens é um dos pontos fortes dessa saga, e o que a eleva, assim, a um nível bem interessante, os personagens são bem feitos, bem construídos, né, esse é uma das primeiras vezes que eu vi, depois dos livros do Joe Robert Cromie, que eu vi um bárbaro sendo extremamente original, você tem o Kanyur, que é um dos meus personagens favoritos da trilogia, ele é um bárbaro seguindo o tropo clássico do bárbaro selvagem, aquela coisa, mas a história de vida desse bárbaro, como ele é, os dramas que ele tem, uma revelação que acontece no último livro, nossa, transforma esse personagem em um personagem bem original, e mostra que ele é uma espécie de gênio, é um bárbaro com um intelecto quase de gênio, e ao mesmo tempo uma criatura extremamente insana, pervertida, né, esse é uma série, Prince of North é uma série que não tem personagem fofinho, bonitinho, heróizinho, é todo mundo amoral, todo mundo decorrista, todo mundo tentando sobreviver, né, não tem retenção pra ninguém, tem, dos protagonistas, tem apenas duas protagonistas mulheres na história, né, porque o cenário é extremamente selvagem e machista, assim, emulando a época da era do bronze mesmo, não é, da nossa história, o sistema de magia, como eu já falei, é extremamente original, porque baseia-se em abstrações, né, em modos de conceber pensamentos, pensamentos, as cenas de ação são fantásticas, e eu li as cenas de batalha misturando tropas e magia mais sensacionais, inclusive eu gostei até mais das cenas desses combates épicos envolvendo magia e tropas e tudo, do que até do Steven Edson na série Malazan, né, só que o que eu faço a ressalva, pra quem estiver interessado, é que o tom é extremamente dark, extremamente negro, se você tá acostumado a livros existencialistas mais pesados, né, livros que contam histórias que é meio um passeio, assim, numa tortura do início ao fim, apesar de ter momentos de humor e tudo, mas tem esse clima meio apocalíptico, porque narra uma história de um segundo apocalipse, né, então se você curtir esse tipo de clima mais pesado, aí eu recomendo muito o Prince of Nothing, tá, o Prince of Nothing. Ele tem ali os temas, principalmente o tema do messianismo, é tratado no livro, o livro questiona vários sistemas filosóficos, inclusive a visão da religião e a visão do que realmente significa a fé, a fé como um tipo de loucura, né, ou a fé como a única forma de dar sentido a uma vida que não tem sentido algum, então como vocês veem, esse é um livro, assim, é uma fantasia não escapista, que eu costumo falar, uma fantasia não escapista. O autor, ele escreveu uma nova trilogia nesse universo, eu estou dando um tempo, porque tem que dar uma apairada, eu estou lendo até um livro que é The Throne of Crescent Moon, que é fantasia arábica, com temas árabes, eu vou fazer a resenha aqui, está todo mundo falando desse livro, que já é um livro mais, assim, é de fantasia, mas é mais pra cima, mais de diversão, né, estou dando um tempo, porque esse é realmente pesadão. Mas eu vou ler e vou fazer a resenha aqui, que é uma trilogia do Aspect Emperor, tá, que é uma nova trilogia do R. Scott Baker. Então fica a recomendação, né, desse autor, pra quem não conhece, as editoras brasileiras que não conhecem, que estão afim aí, está todo mundo agora atrás de autores de fantasia estrangeiros pra publicar, espero que tenham chances pros nacionais também, né, mas fica aí, R. Scott Baker, pra quem curte Malazan, fica a dica. Um abraço e até o próximo Mitro Books, e vamos ler, que ler é doido demais.